Eu sou a Filipe Santos, sou a owner da Spas We Love. A Spas We Love é um projeto recente, surgiu há cerca de um ano e temos várias vertentes. Temos uma vertente de Spas, de gestão de Spas, tradição e gestão, mas depois temos uma vertente de cuidados de saúde e bem-estar às empresas e depois uma outra vertente que é a Spas We Love for You, que é uma vertente mais personalizada nesses cuidados de saúde e bem-estar, que é a vertente do exercício físico personalizado e o domicílio de massícias. Nós em relação à parte laboral, no fundo temos aqui uma vertente de corporate, temos todos os serviços relacionados com a área da atividade física em empresas, isto é, aulas de mobilidade pilates, yoga, gimnástica laboral e depois uma parte relacionada com as terapias, massagens terapêuticas, shiatsu na cadeira, massagem talandesa, reflexologia pedal e depois também temos aqui uma outra vertente dentro da empresa que é a questão de rastreios relacionados com a nutrição e consultas de osteopatia. Por isso, tudo o que esteja relacionado com a área da saúde e do bem-estar, quando o cliente não se pode deslocar ao espaço físico e preferir optimizar o seu tempo na empresa, nós disponibilizamos todo esse serviço aos clientes. A parceria com a Spazio Love e Trend Up Tennis tem a ver primeiro com a parceria entre as pessoas responsáveis de um projeto e de outro, que já estão a trabalhar juntos em outros sítios e obviamente que é todo o interesse de nós, nós como parceiros na área da prevenção da saúde e do bem-estar e na optimização também da vertente desportiva, podermos estar a apoiar a Top Tennis, por isso faria sentido o Top Tennis também poder disponibilizar aos seus inscritos e aos seus sócios neste projeto essa mais-valia de poderem ter um cuidado a nível físico, porque Tennis é um desporto bastante descastante a nível físico, mas depois obviamente também a nível de gestão de stress para as competições e para as competições. As massagens com esta vertente de apoio ao Tennis têm sobretudo uma atenção especial a nível de recuperação e prevenção de lesão, ombro e cotovelo, porque são as zonas que são mais suscetíveis a possíveis lesões, mas obviamente depois há uma massagem do corpo inteiro que permite fazer ou a parte do aquecimento e preparar o tenista para eventualmente uma competição a nível de aquecimento desportivo, mas depois uma parte de descontratura e relaxamento muscular após o jogo, por isso nós temos estas duas vertentes pensadas para o tenista, o antes e o após o jogo. Todos os participantes estão convidados a conhecerem um dos espaços da Spaz We Love, que é um mega-spa no clube Ben Crack. Aqui, para além da parte da massagem especialmente concebida para eles e para os apoiar, nós temos uma zona de hidroterapia com piscina com chatos de água, temos um banho turco, por isso temos toda a parte da água, que também é importante nesta preparação e nesta fase pós-competição. O princípio que nós queremos é que todos os participantes venham e que venham a conhecer este espaço que está relacionado com a área do ténis, que está relacionado com a área do fitness, que aproveitem ao máximo as massagens que nós disponibilizamos.